Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você do Galaxy A10s. Cara, esse é um smartphone muito legal, ele é muito confortável, ele é extremamente bonito, ele tem duas câmeras pra você que quer fotografar, pra você que quer filmar, você vai ter uma qualidade incrível. Ele é muito rápido também, você tem bastante espaço de armazenamento, você consegue uma imagem muito legal porque a tela dele é muito grande, esse é um ponto muito bacana. A Samsung, na minha opinião, acertou em todos os detalhes e não é à toa que esse é um modelo que tá sendo tão bem recomendado, é um modelo que tá fazendo tanto sucesso, assim, sendo tão bem avaliado pela galera que já possui. Pessoal, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu também faço uma pesquisa de preço, eu tento encontrar aí o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição, poder acessar, conferir todos os detalhes, confere todas as informações no link que eu deixei aqui na descrição, veja tudo certinho e se você adquiriu o seu, lembra de voltar aqui no canal pra você compartilhar a sua experiência com ele, compartilha a sua opinião, o que você tá achando, como você tá curtindo, o que ele tá podendo entregar pra você, compartilha tudo até pra que você possa ajudar mais pessoas que estão chegando aqui no canal também, isso vai ser muito legal, vai ser muito bacana, você vai tá ajudando outras pessoas aqui do canal. Mas esse é um modelo sensacional, eu gosto bastante, acho ele muito bonito, é rápido, tem performance, pra você que quer trabalhar, pra você que quer estudar, pra você que quer jogar, consumir bastante conteúdo, aprender bastante aí, utilizando a internet, cara, é um smartphone muito show mesmo, excelente qualidade de bateria, vale super a pena você conhecer. Veja o link aí na descrição, se tiver dúvida, me avisa aqui nos comentários, mas é um baita de um smartphone super legal, se você garantiu o seu, volta aqui, compartilha a sua experiência com a gente, é um baita de um modelo que faz muito sucesso, tá sendo super bem avaliado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita pra você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sai vídeo novo, e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda pra um amigo ou pra uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, cara, quem sabe aí você não ganha um smartphone desse de presente, de alguém que gosta muito de você. Esse modelo é muito legal, é um super sucesso, não é à toa que eu quis trazer ele aqui pro canal, pra vocês conhecerem um pouquinho mais, o link tá aí na descrição, acessa, confere, se você garantiu o seu, volta aqui e compartilha a sua opinião conosco, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!